Pinheiro, Edmil, boa noite, né? Qual que é o seu sentimento nesse momento após essa vitória maravilhosa do Goiás fora de casa lá em Belo Horizonte? Edmil, boa noite, um abração. Boa noite, André. É o mesmo que eu tava no intervalo, aliás, é mais. A revolta é maior ainda, eu tô revoltado. Eu não suporto mais, eu não suporto mais isso. O Filipão ontem deu entrevista para o futebol brasileiro. Acabou. Acabou. O que fizeram hoje foi mais uma covardia, foi mais um escândalo. E o escândalo, um escândalo anunciado. Põe aí agora o coronel, põe ele ali agora, vê se eu não mandei pra ele oito horas da manhã. Pergunta pra ele se eu não fiz tudo, tudo que ele me pediu. Catorete, água, suco, fruta, camisa, estacionamento pra quarto árbitro, sei lá pra quem? Seja simpático, seja agradável, isso não quer dizer nada. Consultou pra CBF, se isso podia, pode, desde que seja do jogo e ninguém tenha contato com nenhum ato, beleza. E daí? E o que aconteceu? Mais, mais, mais Goiás prejudicado. E depois da entrevista do Arley, certo? Depois da revolta, né? Ele pediu ajuda para o diretor de comissão de arbitragem da CBF? Sabe o que ele falou? Procura a federação. Pedindo ajuda para a gente conseguir questão do jogo da Argentina. Procura a federação. Não quis nem papo com Goiás. Por quê? Tá puto? Porque o Arley reclamou? Colocar um ato AD. Capitou um jogo, um jogo. da Série A. Cuiabá e Bragantino. Converdia com Goiás. O ano passado foi 10 a 12 pontos. Nós não podemos aceitar isso mais calado. Cadê? Será que vai ser eu que vou ter que ir lá na porta da federação e estender faixa? Tem problema não. Eu vou sozinho. Já que o problema é estender faixa fora Pinheiros. É fora Pinheiros, não. É fora quem prejudica. Quem prejudica o Goiás. torcedor. Eu amo o clube como qualquer outro. Torcedor. Eu sou como eles. Se não é mais. para todo jogo ser prejudicado. Escandalosamente. Escandalosamente. Nove minutos de acréscimo do primeiro tempo. Agora, não sei se vocês observaram. O jogador do Cruzeiro chuta a bola. ele teve a cara de pau de dar escanteio. A bola passou mais de quase um metro do maguinho. Como nós vamos fazer? Eu pergunto para vocês. Eu escutei vocês. Vocês tentaram fazer de tudo. Me diga. O que mais eu vou ter que fazer? Fala para mim, Thiago Menezes. Por favor. Eu estou pedindo humildemente para você, para o Nivaldo, para o GNS. O que mais eu tenho que fazer? O Goiás tem que fazer. Edmil, é um instante. Tipo assim, na sua leitura, na sua visão, existe o porquê dessa perseguição contra o Goiás? Qual que é o seu sentimento? O porquê disso? Dessa perseguição contra o Goiás? Por que? Futebol é business. Futebol é grana. Por que nós, aqui do Estado de Goiás, Goiás, Vila e Atlético, não vale nada. Por que tem que permanecer? É Vasco, é Cruzeiro. É time que eles consideram gigante de torcida, de grande centro. É por isso. O Edmil, e mediante esse cenário, esse cenário, até você colocou, se alguém tiver aí alguma ideia, alguma sugestão, o que dá para eu fazer, ou a direção do Goiás fazer, né, que dê sugestões, enfim. Dá, às vezes, dá vontade de chutar a barraca, chutar o pau da barraca, de forma rasgada, largar. Não, André, 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 o Goiás não merece isso. Eu já me larguei, por conta do Goiás, André. Eu não vou largar o Goiás, se não for na Série A não, André. Nós pegamos o Goiás quebrado, quebrado, espacelado, voltando no primeiro ano, com o mesmo valor dos outros clubes, sem um crédito para comprar uma banana, ele que botar o meu chamegal como avaliça. Sobe algum time, para toda hora ser prejudicado? Mas o que é isso? Na cara dura. Perdeu, Mané, toda hora, é isso? Será que agora o time vai ter que perder? Igual um assaltante vir aí, para a gente ir na rua? Perdeu, 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 Mané, toda hora tem um assalto? Será que é o que está acontecendo? Edmil, você esperava mais força da federação na CBF, da federação goiana na CBF? Eu não vou esperar nada mais. Esperar o quê? As pessoas estão preocupadas com o seu emprego, André. Todos ali recebem, e muito, para dirigir o futebol goiano. Se o Goiás vai é baixado, muda o quê na vida das pessoas que estão ali? Nada. Será, será, se algum dia na vida, eles têm alguém que não vai fazer protesto na federação? Tiago, Nivaldo, Geliezer, o Edmil Pinheiro aqui ao vivo na Band News. Muito forte essa entrevista, Edmil, mais uma vez aqui na Band News. Tiago, Nivaldo, Geliezer. Pois é, 6h28 agora, 6h28. Meu comandante, Nivaldo Carvalho, Edmil Pinheiro ao vivo, exclusivo. O Edmil extremamente revoltado, chateado com essa situação. Também empodera, né, Nivaldo? Impressionante a quantidade de vezes que o Goiás foi prejudicado nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Você tem pergunta, Nivaldo? 1x0, vitória do Goiás, para cima do Cruzeiro. Edmil Pinheiro ao vivo, exclusivo na Band News, Goiás. 6h29, comandante. Eu tenho, sim. Eu estou vendo, sim, que o Edmil hoje está mais revoltado do que em dias anteriores. Ele ficou assim no intervalo, né, e agora eu pensei até que ele estivesse mais calma em função da vitória, da saída do Goiás na zona da degola. Mas, Edmil, eu já vi você reclamando, você já pleiteou isso lá na CBF, a própria federação já fez trabalhos nesse sentido. Não seria o caso de vocês irem juntos, isto é, clube e federação, a CBF, para reclamar de uma forma uniforme? Não, me poupe, não, me poupe, Nivaldo, me poupe, me poupe, me poupe, me poupe, por favor, me poupe, me poupe. Não, mas, te poupar por quê? É uma pergunta normal. Você quer que agora a solução não resolveu, é porque eu não fui lá para a CBF, junto com o presidente da federação aqui? Não. Ah, nós temos um caso, como houve aquele do Santos, com uma vergonha nacional, e a imprensa, agora é outro. Não, eu não estou dizendo que... Já tem o três votos do Goiás. Edminho, a questão é a seguinte, já que até agora... Eu não vou lá ouvir, eu não vou lá ouvir, conversa de tempo com o delegado, ou, Nivaldo? Eu disse o seguinte, Edminho, você já foi lá, isto é, o Goiás já foi lá, a federação já foi lá, não adiantou. Não seria o caso de vocês irem juntos? Você tem que fazer essa pergunta para o presidente da federação, Nivaldo. Não é para mim, não. Porque a última vez, eu tinha que fazer isso, tinha que sugestão. Olha, dá camisa, dá catorete, dá frutas, faz uns mimos, vai lá no Mercado Central, compra os doces, daqui da região. Aí eu fui lá e Goiás veio. Cidade de Goiás, quer dizer... Aliás, amanhã vira a capital nossa, com muito orgulho para nós. Fui lá e comendei um monte de dois. Agora faz o kit, kit a doça, assaltar menos. Já fiz de tudo, Nivaldo. Já fiz de tudo. Mas o que fazer? Oi, você está perguntando para mim? Para mim? Eu tenho que perguntar para quem? Para o Radeiro. Para o CNM. É eles que comandam o futebol? Ué! Nós somos a vítima! É, 6h32 agora, 6h32. Presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edmil Pinheiro ao vivo, exclusivo. O pessoal aqui na live do YouTube, deixando o like. O Bruno Ítalo, o Robert Valtanásio. O pessoal, todo mundo aqui dando razão para a revolta do Edmil Pinheiro, presidente executivo do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro. E o presidente do Conselho Deliberativo, o nosso Edmil Pinheiro ao vivo com a gente. Edmil Pinheiro ao vivo, você tem pergunta para ele, mais estudioso. Vitória do Goiás, 1x0 para cima do Cruzeiro. E mais uma vez, o Goiás prejudicado pela arbitragem. Um negócio bacana, né? O pessoal fala assim, ah, ganhou o jogo, não tem reclamação. Só reclama quando perde. O Goiás ganhou o jogo hoje. E o Edmil Pinheiro está revoltado ao vivo, exclusivo na Band News Goiânia. Você tem pergunta, mais estudioso, 6h32. Tiago, obrigado. Primeiro, boa tarde ao Edmil. Edmil, quero fazer uma pergunta, mas quero fazer... A revolta do Edmil, ela é, como que eu vou dizer, justificada. Tive a mesma visão dele, do lance. Achei o arbitragem muito caseiro hoje. Deu dois escanteios para o Cruzeiro, que não foi. Num lance do Alano lá, claríssimo, com a bola sai para a lateral, ele manda bater lateral a favor do Cruzeiro. Enfim, mas eu queria entrar num outro aspecto, que é o aspecto psicológico do Goiás, Edmil. O Goiás conseguiu sair da zona do rebaixamento. Eu queria que você falasse, você que está lá internamente, se isso, ele alivia um pouco a pressão sobre o Goiás, se você imagina que esse fato, não que vai facilitar, porque o Campeonato Brasileiro da Série A é sempre muito difícil, mas vai tornar menos árdua essa luta do Goiás para permanecer na Série A? O fato de estar fora, ao invés de estar dentro da zona onde o Goiás ficou por nove rodadas consecutivas? Toda vitória hoje, aliás, ela é um poder motivador. O Goiás tira da carga, o Tinho, o Marcelo está aí hoje, não, né? Não, não, hoje só o Univaldo. Claro, a derrota, a zona, muita pressão, é muito... Claro que tira, o jogador não pensa uma coisa e faz outra. A gente sabe que uma vitória é importantíssima para qualquer processo, óbvio que é, né? Mas o que mais importa é o trabalho que está sendo feito desde o dia que essa comissão técnica chegou. Está certo? E aí, tem repórter, imbecil, que vai lá para a coletiva. E aí, ô Halter, ô Halter, como é que vocês estão vendo vocês treinarem no dia do jogo? Ô Morelli, vocês estão... Cara, vamos acordar, vamos entender que o futebol brasileiro está mudando, que o Goiás partiu para essa mudança radical. Pena que no poder feito, trazendo a comissão, até com o ano passado, que era a nossa vontade, o Ale ficou lá. Isso não é de hoje, porque é completamente diferente. Vocês viram o estilo. Eu discordo, às vezes, hoje. Você vê como é que é as coisas? Eu imaginaria o Goiás com 442 hoje, mas não adianta. O Armando, os técnicos portugueses têm outra mentalidade. E aí, você vai questionar? Você vai... A gente nem pergunta, até porque nem tem essas condições. É agora? Eu espero que agora... Não vai agora, daqui a pouco. É a diretoria que está escalando também. Só vai, daqui a pouco vai ser isso. Então, o cara está trabalhando com a sua comissão 24 horas, preocupado com doce, preocupado com... E é verdade! Com tanto de gente, com fiat jogador dentro de vertiário. Isso é tudo verdade! Mas daí? Isso é cultura! Isso é modernização! Isso é gestão! Isso é coisa profissional! Futebol brasileiro! Brinca! 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 De fazer esporte! De alta performance! Para jogar, tem que ter de 7 a 10% para nós aqui, 12% de percentual de gordura. A gente comemora! Vocês sabem por que o Marlon Freitas está jogando muito mais do que ele jogava no Atlântico? Vocês sabem ou não? Não! Porque ele diminuiu o percentual dele. Porque o Luiz Castro chamou ele e falou, ó... Deixa eu te falar, você tem tudo para ser o melhor, um dos melhores médios volantes, primeiro médio volante que existe no futebol brasileiro. Só que com 13% de gordura, você não vai nem ser convocado. Você sabe quanto o Marlon Freitas tem hoje? Sete! Não tem almoço de graça! E o que a Comissão Técnica do Goiás está fazendo é trabalhar, é trabalhar, é trabalhar, é botar na cabeça de todos, do romper, do massagista, de quem corta grama, vai treinar domingo, tem que cortar grama, tem que coisar, tem que organizar. E aquele que achar que o cara é chato, está fora do processo! Agora, só que a sorte, que o grupo de jogadores do Goiás, aliás, claro que agora, muito mesclado de jogadores, que isso não é a menor novidade, dos principalmente dos que chegaram, todos, que chegaram, né, que chegaram todos de fora, todos, já convivem com isso. O militão chegou agora, gente. Ele já botou para jogar. Ah! O cara está pronto! É assim! É assim que os caras vivem! Então, nós, o que está animando, o que anima a gente, o que deixa confiante mais ainda, é que hoje nós temos um severo! Eu? Eu? Quem é que podia imaginar que ele ia botar o Hugo? O presidente Alisson Batista me pediu o Hugo! Eu falei, Míster, pode ceder o Hugo para o Atlético? Não tinha jeito nenhum! Não, por quê? Tá bom, amigo, não dá! O presidente do Vila, meu amigo particular, meu irmão, que está lutando como nunca, pediu a volta do Alisson. Pode? O Hugo, Míster, pode? De jeito nenhum! O Hugo não pode! Então, é assim! Então, a gente está feliz pelo trabalho, os jogadores abraçaram, abraçaram a nova filosofia que vai ser instalada no Goiás, é o seguinte, e é para frente, o Goiás não volta mais aos modos brasileiros, do Brasil, só queremos o talento dos jogadores. Só! Até eu, até eu, tenho oito meses, perdi 30 quilos! Tomei vergonha na minha cara! O Edmil, mas ele já foi o Mister ou foi você? Você há seis meses, não tinha o Mister na história ainda não, não é, Edmil? Não, era na época, estava eu, o Guto também começou a perder o peso, ainda bem que eu saquei a ideia, mas o Mister já falou para mim, você pode crescer mais, né, presidente? O Edmil, vamos lá, o Edmil, o Mister entrou no seu pudim também, Edmil? Também tirou o doce? Alô, você está doido, eu nem sei o que é doce mais, você está doido, você precisa cobrir o Goiás, 300% para emagrecer? O Edmil, o cara não cria vergonha na cara, só fala, fala, passa mal, aí não vai, a gente fica doida, não vai trabalhar a segunda, não vai trabalhar, estou passando mal, é, passa mesmo, mas como que não passa? Come mais do que tudo? O Edmil, pegando o gancho da colocação do Telieser para você aí, você fez um raio-x aí sobre a filosofia nova, o novo método em prática no Goiás, quem não abraçar a causa está fora, tem jogador chegando, enfim, vamos viver agora a partir de amanhã a última semana de janela aberta no Brasil, a janela do mês de julho, essa é a última semana, o Rafael Guzzo veio de Portugal, já foi aprovado nos exames médicos, amanhã chega o centroavante Matheus Babi, durante essa semana, você acredita por tudo que está sentindo com relação aos bastidores, é que mais reforços chegarão ainda nessa última semana de janela aberta aqui no futebol brasileiro? André, vou te falar, o Arlen, junto com a comissão técnica, nunca vi tanto nome na minha vida, no Brasil, infelizmente, não tem ninguém, porque, Série A, já, aquilo que vai atender o Goiás, já disputaram os sete jogos, está certo? Então, para a Série B, para a Série C, possa ser que você encontre um, mas, a gente hoje, o trabalho é o seguinte, o Arlen deve ter já mandado 50 nomes para a equipe do Armando, estuda, 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 não, isso não nos atende, não é o que a gente que quer, aí eles vêm e mandam o nome deles, estuda, tento, não deu certo, não vai, e aí estão indo, né, o último aí foi o Guzo, né, cara muito inteligente, muito, né, cara que, muito bom de grupo, né, com o pedido dele, e estamos atrás, André, atrás, agora está chegando aí, mas, né, estamos, estamos, é, também, enxugando o elenco, você vê, os jogadores do Goiás que não servem para nós, né, que falam, que muitos aí criticaram, que não servem, não servem, todos eles, todos eles, sabe, quanto demorou, meio minuto, Johnny Lucas está na vitória, o, 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 Felipe está no, 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 no esporte, o, o Bato está no Havaí, todos, todos, não tem nenhum jogador, os que estão ainda no Goiás, não tem times que querem, contratamos jogadores, qualificados, agora, a exigência está maior, é por isso que estão buscando mais, porque, né, precisa mais liga, precisa mais, mais técnica, evidentemente, claro, né, que dentro das limitações do Goiás, tivemos que, é, aumentar, aumentar um pouco o Saab, mas, vamos ver, André, vamos torcer, em, hoje, tem opções, tem, Milital, tem Oyama, tem, tem, tem Cuso, tem, Morelli, tem William Oliveira, hiper criticado, coitado, massacrado, não dá conta de dar um passe, luta, incansavelmente, está aí, sai treinador, entra treinador, e ele está aí, um menino, um menino, humilde, que ama o Goiás, que, que chega a chorar, semana passada, eu vi uma cena, tem, eu tenho um vídeo aqui, Paulo Egídio me mandou, o Sander, do campo, de treinamento, atravessando o campo, inteirinho de joelho, mas que é rico, Paulo Egídio, o que é que foi, Sander, o que é que está acontecendo, eu estou fazendo uma promessa, para Deus, para que nós, encontremos o nosso caminho, nós vamos encontrar, está aí, Sander, o seu joelho, no treinamento, que não foi, de campeonato, Sander, Deus está ouvindo a gente, Sander, ninguém sabe disso, isso, ninguém descobre, o Edmilho, e em cima disso, você colocou aí, os jogadores contratados, qualificados, que vocês contrataram, prova disso, que outros clubes querem, tivemos a informação, que o Vitória, já fez proposta, para o Matheus Peixoto, certo, e só um detalhe, para você, viu, no momento, 3 por 1, ou 4 por 1, na concorrência, e Moisés, 3 por 1, na concorrência, no momento, viu, o cicotão, correndo solto, aqui da Band News, das Feras Esporte, 3 por 1, na concorrência, com a entrevista, do Edmilho Pinheiro, aqui exclusiva, as Feras Esporte, Edmilho, tivemos a informação, que o Vitória, fez proposta, para o próprio, Matheus Peixoto, e hoje, até no jogo hoje, o Armando, na filosofia dele, de jogo, a estratégia dele, de jogo, quando tirou o centroavante, João Magno, colocou o Diego Gonçalves, não colocou o outro, no centroavante, que é o Matheus Peixoto, Pelo Edminho, você estaria disposto, a negociar com o Vitória, liberar o Matheus Peixoto? Não sou eu, que decido isso, André, quem decidiu, chama-se Armando Evangelista, eu, não, isso eu estou sabendo agora, de você, certo? Estou sabendo de você, eu sei que eu confio, muito no Matheus Peixoto, claro, eu sei, também não podemos esconder, o Armando já falou, para o Matheus, que pensa o jogador de maiores, que quer mais mobilidade dele, que quer melhor condições físicas, menos peso, a gente não esconde nada de ninguém, e aí está voltando, Armando também, adora o Gabriel Novaes, e agora contratou ontem, o presidente Paulo Rogério, a contratação exclusiva, do presidente Paulo Rogério, o Matheus Babi, mais um grande jogador, vamos estar muito bem servidos, eu, por mim, não libero ninguém, eu, mas não sou eu que decido, eu não escalo, eu não treino, a única coisa, que eu não vou liberar, o Matheus Peixoto, para pagar salário, para ninguém, está certo? não, perfeito, perfeito, Adminho, da minha parte, encerrada a entrevista, Geliesa, se quiser fazer alguma pergunta, o próprio comandante Divaldo Carvalho, fiquem à vontade, caso contrário, se você quiser colocar, alguma outra situação, que você não tenha sido questionado, Adminho, fique totalmente à vontade, aqui na Band News, com as feras do Esporte. ó, estou vendo negócio, de Serra Dourada, isso aqui, o Goiás, o presidente Paulo Rogério, está trabalhando, incansávelmente, ele já falou, vou pagar o que for preciso, o Goiás vai jogar, no estádio Alepieira, essa é a nossa casa, só assim, infelizmente, infelizmente, houver uma situação, que vier, aí, da Comebol, esperamos tudo, porque se for para, o Serra Dourada, meu amigo, eu já tive notícia, me parece, tivemos um show lá, aliás, foi uma pena, várias pessoas se machucaram, mas tive notícia, que o gramado é um desastre, já foi naquele jogo contra o Goiânia, o campo que está há muitos anos, não tem condições de jogo, felizmente, o Serra Dourada, não tem condições de jogo, todos sabem disso, e o presidente Paulo Rogério, trabalha 24 horas, você sabe, você mesmo divulgou, a Comebol, esteve aqui, já fez uma vistoria, nós estamos muito, muito animados, que seja lá, vai ser uma loucura, não sabemos, André, o Arley não está dormindo, coitado, é perigoso, de termos que ir, dividir a delegação, os jogadores, e não voam, e aí o pessoal, o staff e outro, porque eu não posso fazer igual a Leila, aliás, nem faria, que a Leila compre o avião do bolso dela, e o povo ainda critica ela, ou enfaixa contra ela, vai entender, não tem jeito, o Goiás, como é que nós vamos pagar, dois milhões de reais, para alugar um avião, é perigoso, é perigoso, a gente ter que dividir a delegação, porque não tem vaga, infelizmente, se tivesse, quando definiu que era Barcelona, e estudantes, já definisse a data, pelo menos a data, já teria tempo, de fazer reserva, para os dois lugares, mas não, não definiu a data, não aceita, aí tem jogo de São Paulo, parece, mas é o seguinte, está um horror, o Arley, não faz outra coisa, desesperado com esse troço, está certo, não vai dar certo, contra tudo e contra todos, vamos lá. Você me deu um gancho aqui agora, de fato, essa é a minha última pergunta para ti, você falou três vezes, o nome do presidente, Paulo Rogério Pinheiro, quando disse, que o Paulo Rogério contratou, o Matheus Babi, uma contratação exclusiva, do presidente, Paulo Rogério Pinheiro, você colocou, que o presidente está trabalhando, de forma incansável, para o jogo ser no estádio, o Arley Pinheiro, contra o Estudiantes, da fase oitava, de final da Copa Sul-Americana, e também você citou, o nome do Paulo Rogério, uma outra situação, que me fugiu aqui agora, perdão, me fugiu, e aí que vem a pergunta, Edminho, de agora até o final do ano, é uma guerra, e que guerra, e que guerra, você colocou bem aí, contra tudo, contra todos, para o Goiás se manter na Série A, mais do que nunca, até o final do ano, essa guerra, contra tudo, contra todos, enfim, aí que vem a colocação, você citou três vezes, tem entrevista, o nome do trabalho, do Paulo Rogério Pinheiro, é buscando reforço, na questão estádio, Aile Pinheiro, e por aí vai, está fechado, vocês estão fechados, desculpa, de fazer a pergunta, dessa forma, é porque às vezes, circula muita informação, em rede social, e aí eu tenho que fazer, essa pergunta, é de forma jornalística, você, Paulo Rogério Pinheiro, Warley Menezes, tão fechados, tão juntos, em prol do Goiás, nessa guerra, que é permanecer na Série A, de agora, até o final do ano, Adminho, e claro, vocês estando juntos, eu tenho esse sentimento, vocês juntos, também é a hora, de todos, que querem o bem do Goiás, todos, aí eu me reporto, não só, a vocês que estão aí dentro, me reporto, ao pessoal da imprensa goiana, que é interessante para nós, e como é gente, o Goiás ficar na Série A, né, ter o Goiás na Série A, ano que vem, poxa, se o Vila pudesse subir, seria maravilhoso, o Goiás e Vila Série A, se o Atlético subir, seria maravilhoso, mais ainda, também me reporto, de repente, aos torcedores, abraçarem essa guerra, abraçarem essa missão, que é a permanência, na Série A, abraçarem a causa Goiás, de agora, até o final do ano, é até, o André agora, foi até além da questão de jornalista, né, acabou, acabei fazendo, até um apelo, meio que, como se fosse um torcedor, sei lá o que, mas enfim, a pergunta é essa, Adminho, vocês, estão fechados, entre vocês? O André, eu, me desculpa, eu, acho que o repórter do seu nível, conhecer o Goiás, conhecer os pinheiros, eu sei que você está, fazendo uma pergunta, porque você sabe a resposta, né, sabe o que é isso, André? é porque está chegando o fim do ano, vai ter as eleições no Goiás, e sabem que vão entrar 150 milhões, não sei quando, pode ser que entram, que o Goiás vai estar financeiramente, e aí, os abutus dos urubus, está vendo, não é carniça não, os olhos estão brilhando, ficam loucos, aí estão ouvindo, olha, porque na nossa época, o conselheiro, o sócio, ganhava a camisa do Goiás, do aniversário, não, todos nós, eu compro a camisa do Goiás, vai ter que dar a camisa para ninguém, não, é nós que temos que ajudar o Goiás, certo, isso aí, você já viu o Pinheiro brigar, meu amigo? Você já viu? pode brigar, de matar o Goiás, agora mexe com eles, Paulo Rogério é de mim, é uma coisa só, oi, 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 esses imbecil, que fica, é de mim, que bobaça é essa, rapaz? Onde vocês arrumam isso? Oi, nenhum, parente, briga com o outro, discute com o outro, não, nenhum irmão, discute não, você acha que eu vou falar, amém para o Paulo Rogério, Paulo Rogério vai falar, amém para mim tudo, que parceiro é essa? Agora mexe com a gente, mexe com o Goiás, nós não estamos fechados não, nós não estamos fechados não, nós temos, sabe, um cadeado, três cadeados um com o outro, desde 2021, pegamos esse clube, no primeiro ano, o mesmo valor, dos outros, dos outros clubes da Série B, e levamos o tanto para ele, para Série A, não levamos ele, no ano passado, porque tiraram, 10 a 12 pontos, os nossos, escandalosamente, sabe que jeito? Sabe quantas vezes, eu falo com o Paulo, eu falo com o Arne, no mínimo, umas cinco vezes por dia, com o Paulo Rogério, já era seis, uma vez no mês, às vezes nas duas, sabe por quê? Pinheiro, Pinheiro, conhece o outro, pelo cheiro, pelo olhar, entendeu? Não tem ninguém, que ama mais o Goiás, do que o Paulo Rogério, e não vai ter ninguém, que ama mais o Goiás, do que o Edmil Pinheiro, pode ser igual, mas não, só tem uma coisa, o presidente Paulo Rogério, e Edmil Pinheiro, não quer ficar no Goiás, usar Goiás, para ser próprio não, porque não precisa, é porque ama, Edmil, não adianta, não adianta querer, oh, não adianta querer, tentam de tudo, tentam de tudo, querer arrumar, confusão dentro do Goiás, não vão conseguir, nós estamos vacinados, nós, nós já nascemos vacinados, com pacete, aqui tem corno de cocotilo, os Pinheiro tem corno de cocotilo, ninguém vai fazer, intriguinha entre eu e Paulo Rogério, não, Edmil, obrigado mais uma vez, pela entrevista exclusiva, aqui na Band News, com as feras do esporte, obrigado mesmo, e boa semana para você, e domingo, jogão na Serrinha, Goiás, encara o Grêmio, abração Edmil, Abraço, aí Tiago, a presença, do presidente, do Conselho de Goiás, Edmil Pinheiro, rapaz, e do Conselho de Goiás, Obrigado.